Então, gente, mais um vídeo no meu canal, vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, eu vi ensinar a vocês a desembolarar seu cabelo, que tá esse lixo, nem sei como é que pode ser chamado o cabelo que tá nessa situação, e vocês vão ver que dá toda a diferença você desembolar seu cabelo, ou pelo menos uma vez na semana, assim, pode ver que o balanço, ele nem movimenta estranho tem, de tão embolado que tá, e tipo assim, você desembolando, além dele ficar mais lindo, ele vai ficar mais cheio também, e é isso, gente, a única coisa que você vai precisar é só de lavar seu cabelo, né, pra ele ficar úmido e limpinho, e vai precisar de um creme e desembolando, do jeito que eu vou mostrar pra vocês aí. Eu gosto de separar meu cabelo por partes pequenas, igual eu separei essa de baixo, aí eu pego qualquer tipo de creme, porque não precisa ser o creme mais caro, melhor que tem nesse mundo, só precisa ser de creme o condicionador, pra você poder desembolar, porque já que o cabelo é sintético, não é natural, então não precisa de um creme bom. Uma dica que eu dou pra vocês também, gente, é quando o seu cabelo tá muito sujo assim, e pra esse tanto de cabelo, se você for passar shampoo na cabeça inteira, você vai ir à falência, vocês lavam a raiz direitinho com o shampoo, e lava as pontas do cabelo o comprimento assim com o sabonete, que tipo assim, além de limpar bem mais, né, vocês também não vão gastar aquele tanto de shampoo lavando esse comprimento tudo, e não tem nada a ver vocês lavar com o sabonete, depois vocês vão passar um creme ali, então eu lavo com o shampoo primeiro, depois eu vou e faço esse trem aí desembolando com o creme, eu não passo o creme na hora que eu tô lavando não, eu deixo pra passar depois, porque já gasta muito assim, né, imagina passando pra lavar e depois pra desembolar ele. E esse cabelo, pra quem não sabe, é da Nina Softex, e esses cabelos assim, não pode usar o paint nele, então por isso que eu vou desembarassando da mão, se fosse aqueles orgânicos de tela, até poderia pinchar, mas eu também não aconselho pinchar ele, porque eu acho que embola bem mais, e dependendo assim, vocês esperam um mês, dois meses pra poder pentear, o paint vai quebrar e você não vai conseguir pentear ele. E eu vou separando caixinho por caixinho, desde o comprimento até a raiz assim, aí eu pego no meio e vou desembarassando, que ele vai ficar bem soltinho, aí passa um pouquinho de creme. E depois que eu vou separando os caixinho, eu gosto de passar um pouquinho de creme, que eu vou passar os dedos nele, no cabelo, né, pra sair as teinhas de aranha, que sai tudo. Se vocês quiserem, pode passar com um pouquinho de creme, mas como eu já tinha passado creme, eu não vejo necessidade de passar creme de novo, mas tem vezes que eu passo. E sai tudo daquelas teinhas de aranha, ele fica mais desemboladinho, né, porque as teinhas de aranha que é o bagulho louco, que faz o cabelo embaraçar tudo. Embaraçar não, né, fica grudado um no outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o jeito que vocês vão dividir, aí é critério de vocês, gente. Eu vou dividir assim, de pouquinho em pouquinho, pra me fazer a parte inteira, assim, toda do cabelo, pra não ficar nenhum caixinho grudado um no outro. Pra ele ficar um bem soltinho, pra ficar com aquele movimento que você tá com o lado, vai alguns cachos, não é aquele que você tá com o lado, vai o cabelo inteiro com a sua cabeça junto. Aí eu passo um pouquinho de creme na mecha, logo em seguida. Eu falei que não passava, né, mas depois eu falei que passo e tô passando aí agora. Só pra tirar as teinhas de aranha que sai tudo nos dedos da gente. Vou dar mais uma desembolada nele. Depois já vou pra outra parte ali. Faço o mesmo processo. Esse é o melhor jeito de você cuidar do seu cabelo. Se você fizer isso pelo menos uma vez na semana, seu cabelo vai durar bem mais, véi. Do que você ficar três semanas sem fazer isso, e seu cabelo virar uma paçoca, que depois não vai ter nem jeito mais de você poder entrar nele. Por isso que os meus cabelos sempre, todos os cabelos, véi, duram pra caralho, porque eu sempre tenho esse cuidado ainda, mais o da Nina, que tipo assim, eu amo esse cabelo, sou apaixonada, como vocês sabem, gosto muito dele, que eu acho ele muito lindo. Aí eu sempre faço isso pra ele ter a durabilidade melhor. Tem vezes que eu coloco cabelo, fica dois meses com esse cabelo da Nina, e tiro ele e ainda dá pra me usar de novo. Gente, lembrando vocês aqui, que esse cabelo, ele não pode lavar na água muito quente, porque ele dá uma esticada boa. Então eu sempre lavo na água, tipo assim, que não esteja muito quente, morna. Porque teve uma vez, eu não sabia, a primeira vez que eu coloquei eu lavo na água muito quente, o cabelo da minha cintura foi parar lá na minha bunda, porque ele estica. Eu acho que o calor da água, assim, a água muito quente, faz ele esticar e também por causa do peso dele. Daí ele molha, fica mais pesado e vai esticando ao decorrer da água quente, vai caindo assim. Aí eu decidi cortar também um pouco, pra ele não ficar... Porque sempre quando eu desembolo ou lavo, ele fica uma parte maior. Eu gostei, eu falei pra vocês, que ele dá uma esticada. Mas se vocês for resolver cortar, vocês primeiro desembolam ele tudo certinho, pra ele ficar bem bonitinho e depois colocam tudo pra frente. Eu não sei que corte vocês vão querer fazer e corta. Esse, no caso, fica um corte meio veneno. Eu não sei que porra que ficou aí. Mas até que não ficou tão ruim assim. Depois desse cabelo aí, gente, eu coloquei... Coloquei mais um pouco nele, que ele tava muito ralo. Eu não gosto de cabelo ralo. E ficou assim, com esse movimento, bem soltinho. Pra vocês verem a diferença, como tava antes, velho. E como ficou agora. Eu sempre faço isso. Porque eu não gosto de nada embolado na minha cabeça. E também eu dou muito valor no meu dinheiro, né? Não adianta colocar um cabelo, sendo que eu não vou cuidar dele. Pra ficar uma bosta. Aí nem compensa, né? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu pude ajudar vocês de alguma forma. Deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis, gente!